Doenças que te dão direito a aposentadoria do INSS Fique por dentro da nossa lista e a última você vai se surpreender Mal de Parkinson O Parkinson é um distúrbio do sistema nervoso central que afeta diretamente o movimento E eu estou falando de tremores que te limitam muito Claro que dependendo do grau E ela afeta as células nervosas do cérebro E faz com que os níveis de dopamina caiam bruscamente Causando intensos tremores Então fique de olho e bora pro INSS Esclerose múltipla Ela está enquadrada em um tipo de doença rara No entanto, 150 mil pessoas têm diagnóstico todos os anos no país E a doença faz com que o seu sistema imunológico destrói a camada protetora dos nervos E ela causa inúmeros distúrbios Dificultando a comunicação entre o corpo e o cérebro E é a doença em que a talentosíssima Cláudia Rodrigues Faz tratamento e trava essa batalha há anos Então você já sabe Corra atrás dos seus direitos Síndrome da imunodeficiência adquirida Também conhecida como AIDS Ela interfere na capacidade do seu corpo de se defender de infecções Lembrando que independente do tratamento Continua sendo uma doença grave Então você já sabe Caso você tenha um diagnóstico Corra atrás do seu direito E essa é a nossa lista do vídeo de hoje Lembrando que para ter direito É preciso que o segurado não consiga realizar o seu trabalho Ou reabilitação em outro cargo de direito Beleza? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Estamos juntos Até o próximo vídeo E eu fui